Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 17 de janeiro, Santo Antão é conhecido como o grande iniciador da vida monástica, também chamado de Antônio do Deserto. A fama de sua extraordinária experiência de vida santa no deserto, correu o mundo. Passou a ser o modelo do monge recluso e chamado até hoje de pai dos monges cristãos. Pai do monarquismo cristão, Santo Antão nasceu no Egito em 251 e faleceu em 356. Viveu mais de 100 anos, mas a qualidade é maior do que a quantidade de tempo de sua vida, pois viveu com uma qualidade de vida santa que só Cristo podia lhe dar. Com apenas 20 anos, Santo Antão havia perdido os pais. Ficou órfão com muitos bens materiais, mas o maior bem que os pais lhe deixaram foi uma educação cristã. Ao entrar numa igreja, ele ouviu a proclamação da palavra e se colocou no lugar daquele jovem rico, o qual Cristo chamava para deixar tudo e segui-lo na radicalidade. Antão vendeu parte de seus bens, garantiu a formação de sua irmã, a qual entrou para uma vida religiosa. Enfim, Santo Antão foi passo a passo buscando a vontade do Senhor. Antão deparou-se com outra palavra de Deus em sua vida. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia, baixa o seu cuidado. O Espírito Santo iluminou e ele abandonou todas as coisas para viver como eremita. Sabendo que na região existiam homens dedicados à leitura, meditação e oração, ele foi aprender. Aprendeu a ler e principalmente a orar e contemplar. Assim foi crescendo na santidade e na fama também. Sentiu-se chamada a viver num local muito abandonado. Um cemitério onde as pessoas diziam que almas andavam por lá. Por isso era inabitável. Ele não vivia de crendices, nenhum santo viveu. Então foi viver neste local. Na verdade eram serpentes que estavam por lá e por isso ninguém se aproximava. A imaginação humana vê coisas onde não há. Santo Antão construiu muros naquele lugar e viveu ali dentro, na penitência e na meditação. As pessoas eram canais da providência, pois elas lhes mandavam comida, o pão por cima dos muros e eles as aconselhavam. Até que com tanta gente querendo viver como Santo Antão, naquele lugar surgiram os monges. Ele foi construindo lugares e aqueles que queriam viver a santidade, seguindo seus passos, foram viver perto dele. O número de monges foi crescendo, mas o interessante é que quando iam se aconselhar com ele, chegavam naquele lugar vários monges e perguntavam Onde está Antão? E eles respondiam Ande por aí e veja a pessoa mais alegre, mais sorridente, mais espontânea. Esse é Antão. Ele foi crescendo em idade, em sabedoria, graça e sensibilidade com as situações que afetavam o cristianismo. Teve grande influência junto a Santo Atanásio no combate do arianismo. Ele percebeu o arianismo também entre os monges, que não acreditavam na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Antão também foi a Alexandria combater essa heresia. Santo Antão viveu na alegria, na misericórdia, na verdade. Tornou-se abade, pai, exemplo para toda a vida religiosa. Exemplo de castidade, de obediência e pobreza. Ele também profetizou sua morte depois de uma última visão de Deus com seus santos, que ocorreu aos 105 anos, em 17 de janeiro de 356, no Egito. Antônio do Deserto, ou Antão do Egito, foi colocado no Livro dos Santos para ser cultuado no dia de sua morte. Santo Atanásio foi o discípulo e amigo que escreveu sua biografia, registrando tudo sobre o caráter, costume, obras e pensamento do monge, mais ilustre da Igreja Católica Antiga. Que possamos pedir a intercessão deste santo? Frase do Santo Nada mais útil pode ser ao cristão do que pensar todos os dias. Estou começando a servir a Deus e o dia de hoje pode ser meu último. Santo Antão Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia Querido Deus, Santo Antão Abade aceitou seu chamado para renunciar ao mundo e para te amar acima de todas as coisas. Ele te serviu fielmente na solidão do deserto, através do jejum, da oração, da humildade e das boas obras. No sinal da cruz, triunfou sobre o diabo. Pela intercessão de Santo Antão Abade, possamos aprender a amar o Senhor com todos os nossos corações, todas as nossas almas, todas as nossas mentes, todas as nossas forças e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Santo Antão Abade, grande e poderoso santo, também nos conceda este pedido especial. Faça o seu pedido e confie na intercessão do santo. Amém. Santo Antão, rogai por nós.